Eu não estava acompanhando no momento, mas me ligaram e eu acabei colocando no canal que estava passando daí. Olha, no momento não, estou acreditando só agora. Olha, eu vou pagar minhas contas e vou investir no apartamento. Boa hora, pois estou estagiando e estou desempregada, mas boa hora mesmo. Compra, confia que você vai ver a sua hora chegar também, que nem a minha já chegou. Aqui na Banca Central, na rua Doutor Montauri, com a Júlio, nós aqui da banca estamos muito felizes em entregar mais esse prêmio do Trilegal. Então, para lembrar o pessoal, quando quiser comprar um Trilegal e a sua revistinha semanal, passa aqui conosco na Banca Central. Aqui o histórico da banca é de 10 prêmios, 10 prêmios no total aqui. Então, 10 vencedores já aí do Trilegal ficaram felizes da vida. Trilegal T, Caixinha do Sul!